Olá pessoal, seguindo então aqui o nosso curso de Microsoft Excel 2016, curso de Excel avançado. Então depois que nós vimos na aula anterior o conte valores e o conte C, então vamos ver agora o soma C, ele só vai somar com alguma condição que a gente quiser. Eu vou colocar aqui por exemplo, olha, o seguinte, digamos, mas aqui não tem o que a gente somar, né? Porque não tem o que somar o total e a média, ok? Então eu vou pular aqui para a nossa planilha soja, que nós construímos também no curso básico de Excel, certo? Mas que ele vai junto aqui para esse, ele vai como arquivo fonte para você aqui. Aqui nós temos o total, que é uma multiplicação simples, quantidade, o valor da saca pela quantidade, nós temos o percentual, né? Dividido que é o total do mês, dividido pelo total geral. Como ele é uma referência relativa, quando você arrasta o autofill e troca, foi tornado uma referência absoluta com o cifrão. e análise, né? Opa! E a nossa análise aqui, que foi feita com a função C, beleza? Então aqui é o seguinte, aqui eu vou colocar igual a, aliás, soma, porque soma, soma, valores, soma de valores, digamos em que a análise, análise é, for, foi bom, tá? Bem isso aqui mesmo, ok? Bem assim, bem isso aí, que eu quero, eu até posso deixar aqui, ó, eu posso selecionar aqui, o que a gente pode fazer aqui, lembra? Nós podemos pegar esse valor aqui, ó, vir aqui na guia página inicial, quebrar texto automaticamente, né? Então ele ficou agora em duas células, perfeito? Então é o seguinte, agora eu vou usar uma função, igual a soma C, ele vai somar C. O soma C, nós temos três aqui, ó, nós temos três opções aqui, três opções não, nós temos três dados na fórmula que nós devemos cuidar. Primeiro vem o intervalo. Ele vai somar C o quê? C, a análise, ou seja, se esses valores aqui da análise, ponto e vírgula, ok? Qual o critério? Bom, bom, ah, lembrando que sempre que for caractere, regra da função C, tem que vir entre aspas. Ou seja, quando o intervalo aqui, ó, nesse intervalo aqui, quando as opções desse intervalo for bom, ok? Ele vai somar. O que é que ele vai somar? Ele vai somar os totais. Ok? Fecho parênteses. Ah, desculpa, esqueci o aspas aqui do bom. Tem que ser entre aspas. Isto. Ah, para, 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 deixa eu ver o que que deu aqui. O que que foi meu erro aqui? Aqui, ó, tá? Aqui é ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Desculpa, o meu teclado está todo desconfigurado, tá? Eu sei que estou explicando isso, porque ele não troca. Aqui eu uso um notebook para gravar as videoaulas. Esse notebook não veio dos Estados Unidos. Notebook Dell, muito bom. Só que o teclado, ele é todo desconfigurado. Então, eu me perco muito nas teclas, às vezes, apesar de estar usando ele desde, já fazem aí oito meses. Beleza, então aqui, agora sim. Soma C. Então, ele vai somar, ele vai somar, analisando esse intervalo aqui, a palavra bom, que estiver nesse intervalo. O que que ele vai somar? Os totais. Enter. Agora sim, eu até posso colocar agora em formato de moeda. Então, ó, os valores bom, deu essa soma aqui, ó, 2 milhões e 346 mil. Será? Olha só, se eu pegar esse aqui que é bom, Ctrl pressionado, este, 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 ok? Aqui embaixo, olha, ele já deu, ele é automaticamente o Excel faz isso, ele já me deu aqui, ó, a média desses valores selecionados, esses quatro valores, quatro valores, e já me deu a soma. 2 milhões e 346 mil, certinho. Então, ele somou apenas os valores que foi bom. Agora, eu vou apenas somar, soma valores, ou somar, não soma, né, que vai ser o resultado. Valores, valores, análise, porque o nome da nossa planilha aqui é análise. A análise. Agora, vai ser ótimo. Então, ele só vai somar os valores em que foi ótimo. Também, vou fazer uma quebra de texto automaticamente. Vamos lá. Igual a soma, se, tanto faz, se for minúsculo, maiúsculo, tá? Soma, se. Ele vai somar, se o quê? Se nesse intervalo aqui, ponto e vírgula. Qual a palavra que nós queremos agora? Ótimo. Ótimo. Fecho aspas, ponto e vírgula. Ou seja, nesse intervalo, que tiver a palavra ótimo, ele vai somar os totais referentes àquela linha de ótimo, ok? Como é que ele sabe, né? Ele vai pegar essa linha aqui, então, correspondente a esse valor aqui. Esse valor aqui. E só. São dois valores. Fecho parênteses. Enter. Coloca em formato de moeda aqui também. Será que deu certo? Se eu pegar esse valor aqui, Ctrl pressionado, esse valor aqui. 1 milhão, 154 mil. Aqui embaixo. Certinho. 1 milhão, 154 mil. Ok? E assim você pode ir fazendo, né? Também. Contar apenas, somar apenas os valores que foi ruim, os valores que foi bom. Então, você pode aplicar isso aqui em N situações. Imagina aqui um controle de filiais, né? Somar apenas as filiais em que o valor ficou abaixo de tanto. Você pode fazer isso no conte C, porque o C é uma condição. Aí, na condição, nós temos as regras, né? Nós temos o teste lógico, a função, o valor, que é a condição, e o resultado que é para acontecer. Nesse caso do soma C, né? Deixa eu dar um enter aqui, ó. Como é que é igual soma C? Nós temos a fórmula, que é, ele vai somar, analisando o intervalo, os critérios que eu quero, e aí o intervalo que ele vai somar. Então, nós temos a regrinha para a fórmula, ok? Então, essa função soma C, ok, pessoal? Bem legal, bem interessante aí do nosso curso de Microsoft Excel Avançado. Então, encerramos por aqui, e vejo vocês no próximo tutorial.